E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal E pessoal, hoje é o seguinte Como vocês viram aí, né pessoal, pelo título e também pela capa, sim, hoje eu irei tá fazendo aí uma tier list Só com os personagens do passe, sim pessoal, vamos tá selecionando aí quais são os melhores personagens, né Até agora, dentro do passe, tá pessoal E já vou deixar aqui bem claro que eu não incluí aí o Yuta e nem o outro personagem lá, que é o da tier 100, tá pessoal Então eu não coloquei eles, até porque eles ainda não tem status, tá Então por esse motivo eu não coloquei eles, beleza Então pessoal, antes de a gente tá partindo pra tier list, cara Já chega deixando muito likezão aí, pessoal Pra esse vídeo, cara, eu quero ver uma meta de 500 likezão, pessoal Porque, poxa, cara, eu sei que é tier list, ó Toda vez que eu faço tier list aqui no canal, dá bom, cara E vocês gostam muito da tier list Então pessoal, quero ver a gente bater 500 likezão nesse vídeo Porque eu sei que vocês gostam muito, beleza Então vamos lá, pessoal Vamos tá partindo lá pra tier list Que é o que vocês querem saber, beleza Então partiu, cara Dois mil anos depois Tá prontinho, galera Já tô aqui na nossa querida tier list Já tô aqui preparadíssimo Os personagens já estão ali todinhos enfileirados Pra gente poder tá começando aqui a nossa tier list, beleza Então pessoal, lembrando, cara, que vai ser a minha opinião aqui Tá de cada personagem Então assim, se você achar que um personagem merece estar acima do outro Coloca nos comentários aí, beleza Porque lembrando, aqui vai ser a minha opinião Pra cada personagem, tá Então pessoal, já de início Já vamos começar aqui com a nossa tier list insana Beleza? Tá, beleza, pessoal Já vamos começar aqui com o primeiro personagem Que já vai entrar aqui na minha tier list Cara, que é simplesmente O nosso queridíssimo O World, né pessoal O World Né, o mundo O mundo Ah, esse personagem aqui Que é o primeiro personagem aí Que a gente tem É... Cara, disponível no primeiro ali do passe Né, pessoal Primeiro personagem que tem ali Liberado no passe, tá Então pessoal Eu vou colocar ele como horrível Porque, cara Sinceramente Ele é bem ruimzinho, tá galera Então não compensa aí Né De jeito nenhum, pessoal Ele é bem fraquinho, tá Então por isso que eu vou colocar ele aqui No horrível Beleza? Tá Continuando aqui A nossa tier list Eu vou tá colocando Simplesmente O nosso querido É, o Subaru Não Subaru não, pessoal Eu esqueci o nome dele Tá Que é o nosso querido Mafia Boys, né pessoal O personagem aí Que eu só não me engano Ele é da lista 40 45 Ou é mais Ou é menos, né Eu não lembro se é do 45 Ou se é do Se é do Se é do 20 Eu não lembro muito bem, tá galera Porque De qual passe Que ele era ali, né De qual lista Mas eu sei que ele veio Bem fraco, tá pessoal É E muita gente Tá falando que A Orbzinha Que tá no Na tier 97 Eu acho 97, 96 É a Orbzinha Pra esse personagem Tá galera Então Meio que eu coloquei ele aqui Porque ele tá fraco Por enquanto, tá A gente não sabe Se aquela Se aquela Se aquela Se aquela bolinha Laranja Lá, pessoal Realmente É a Orbzinha dele Ou não, tá Se realmente Se for a Orbzinha dele Né A gente pode tá mudando aí Futuramente, né Uma próxima tier list A gente pode tá aí Colocando ele Uns leves a mais Aí na tier list Mas por enquanto Vai ficar aqui no fraco Beleza Pessoal O próximo personagem Que vai tá entrando Aqui na minha lista É simplesmente Ele, pessoal O nosso queridíssimo O Soma, né Pessoal O Soma aí É Basicamente ele é muito fraco Tá pessoal Ele poderia entrar no meu horrível Poderia entrar no meu horrível Só que ele tem uma habilidade Muito boa, né Pessoal Que ele dá vida pra base Cara E isso é muito bom Pra quem faz modo PVP Tá galera Então isso faz um Cara Um diferencial muito bom Tá Principalmente pra quem joga PVP Tá Então Isso é muito bom Porque ajuda bastante Então por isso Coloquei no fraco Não coloquei no horrível Tá pessoal Mas realmente Ele é muito fraco Porque não faz nada Apenas da vida pra base Mas isso já é um diferencial ali Do que ser um horrível Né pessoal Beleza Então por isso Coloquei ele aqui No fraco Tá Galera Partindo aqui Pro nosso próximo personagem Vai ser ele Pessoal O nosso querido O Daemon Lorde Tá Eu vou colocar ele aqui No mais pra menos Por que pessoal Porque esse personagem Cara Na hora que eu vi ele Ele tinha uns status Muito legal Pessoal Só que no último upgrade Hum No seu último upgrade Simplesmente o Fruit Cagou nele Pessoal Simplesmente o Fruit Cara O Fruit Basicamente Cara Ele amassou o personagem E jogou no lixo Porque no último upgrade Pessoal É Assim Antes do último upgrade Ele tinha 100 de range Pessoal Sim Ele tinha 100 de range Só que aí o Fruit Falou assim Não Eu vou dar aqui Uma cagadinha Uma cagadinha aqui nesse personagem Porque tá Senão o pessoal Vai ficar muito Iludido Vai ficar muito feliz E aí pessoal No último upgrade Ele simplesmente Foi pra 30 de range Pessoal De 100 De 100 de range Ele foi pra 30 de range Pessoal E cara Simplesmente Isso acabou com o personagem Tudo bem Que ele virou um personagem Ao E Mas cara Cara Basicamente Matou com o personagem Porque isso Cara O que é mais importante É o range Pessoal O range Faz total diferença Dentro do jogo Então Simplesmente Eu vou estar colocando ele aqui No mais Pra menos Porque assim Poxa cara Ficou muito ruim Pessoal O último upgrade dele Beleza Então vamos lá garinha Partindo aqui Pro próximo personagem Que eu acho que Muita gente Vai falar Pô Black Mas acho que não merecia Ele tá aí não Em tal É o próximo personagem É o Dark Knight Né pessoal O Lancelot Ele vai tá entrando aqui No meu mais pra menos Tá pessoal Porque Assim Ele tem um status Muito bom Tá pessoal Ele é um personagem Muito bom Pra modo story E tal Até pra quem Não tem um time Tão bom Assim Ele é bom Pra modo inf Só que o problema Rapaziada É que assim Ele tem um range legal Tá Se eu não me engano Ele tem 100 M3 de range Tá Só que ele não é tão forte Comparado aos que estão ali Tá pessoal Os outros que estão ali São bem mais fortes do que ele Tá E outra É Se eu não me engano O seu tempo de ataque É um pouquinho Maior do que os outros Se eu não me engano Ele tem um ataque De 8 por segundo Enquanto os outros Ali tem 6 Então Esse foi o meu critério Pra colocar ele aqui Tá No mais pra menos Tá pessoal Por causa do seu Do seu tempo de ataque E por causa da sua força Também Que eu coloquei Ele aqui Beleza Então Vamos partir aqui Pro próximo personagem Que vai começar a ficar Um pouquinho apertado aqui Pessoal Beleza Mas o próximo personagem Que eu vou estar colocando aqui É o nosso incrível A incrível né pessoal A incrível aí Jenny né pessoal A Jenny vai entrar aqui No S mais Tá pessoal Vai entrar no meu S mais Por que Brad Porque cara Ela é uma personagem Ao Efu Pessoal A gente sabe que Uma personagem ao Efu É muito difícil Vim no jogo Tá pessoal Realmente aí Eu acho que o último O último personagem Que veio ao Efu Assim Ao Efu Eu acho que foi o Einstein Que veio aí ao Efu Que eu me lembro Tá pessoal Que eu me lembro Foi o último Tá E assim Pra mim É muito bom Quando vem personagem ao Efu Porque é muito bom Pra poder fazer modo história Tá cara Muito bom mesmo Pra fazer modo história É algo Que ajuda muito E assim Pra mim A Jenny Ela é muito boa Pra modo história Tá Se você não tiver um time Muito bom Ela é muito boa também Pra fazer modo inf Mas cara Pra modo história A Jenny É 10 Cara Então por isso Que eu coloquei ali Ela no S Mais Por causa do seu Efu Cara O Efu É uma É uma qualidade a mais No personagem Beleza Então vamos partir Aqui pro próximo Personagem Que é assim Eu acho que muita gente Vai discordar um pouquinho Mas na minha opinião Eu coloquei ele Nesse rank Que é o nosso Incrível Eu Geo Né pessoal Eu Geo aí Eu vou colocar ele No rank S Mais Tá Ele é muito parecido Com a Jenny Tá pessoal Ele também é um personagem De Ao Efu Tá Ele tem um range Ele tem um range Muito legal também E ele é muito forte também Em questão assim Pra modo história E os dois são bem parecidos Tá pessoal Bem parecidos mesmo Tanto a Jenny Tanto o Eu Geo Tá É São bem Bem familiares Tá pessoal Então basicamente Não tem muito o que falar dele Ele é a mesma coisa Ele é um personagem Ao Efu Também Tá Então por esse motivo Eu coloquei ele aqui No rank S Mais Beleza E galerinha Vamos tá partindo aqui agora Pra reta final Da nossa tier list E agora Que o negócio vai ficar bom Pessoal Vai ficar bom aí Vai ficar top Porque o próximo personagem Que vai entrar aqui na minha lista É simplesmente ele Pessoal O nosso querido Kiritsugo Vai entrar aqui Vai entrar na minha lista De supremo Pessoal Sim cara O Kiritsugo Vai entrar na minha lista De supremo Porque cara Ele simplesmente Chegou aqui Pra ó Falar assim Pro Uru Uru Dá uma licencinha aí Cara Que agora eu vim tomar O seu posto De melhor A year aí Né Pra moda história Cara Sim O Kiritsugo aí Pessoal Ele chegou Cara Chegou Daquele jeito Dentro do jogo Já Causando aquele terror Porque o Kiritsugo Ele é muito Muito Forte E é muito Agora né Pessoal Sobrou aqui O nosso Último Personagem E assim Pessoal Não tem muito O que falar Mas Eu vou ter que Colocar aqui Um status A mais Aqui né Pessoal Porque não tem Como Cara Esse personagem Ele vai ter que Ganhar Uma Classificação Melhor Pessoal Que é a Classificação God Cara Porque Simplesmente Por enquanto Tá pessoal Por enquanto Aí O nosso Blue Né Pessoal O nosso Blue É o melhor Personagem Da nossa Do nosso Querido Passe Né E assim Não tem muito O que falar Dele É um personagem Extremamente Forte Tá Com Buff Pessoal Ele chega Ele chega Na casa Dos 7 Milhões E assim Por enquanto Né pessoal Até porque Não sabemos Qual que é O real Poder Do Yuta E do outro Personagem Tá O Blue É o melhor Personagem Do passe Tudo bem Que ele não Pega aéreo Tá Pô Black Mas ele não Pega aéreo Cara Como ele é o melhor Cara Por enquanto Ele é o melhor Ele é o melhor Aí Do nosso Passe Na minha Opinião Tá E Ele é Extremamente Forte E não tem Como Pessoal O Blue Aí É o É o God Pessoal O God Aí Do nosso Do nosso Passe Por enquanto Então Essa daqui É a minha Querida Tearlist Por enquanto Do passe Aí Né Do passe Ultra Né pessoal Do nosso Querido Passe Aí Do All Star Story Defense Beleza E pessoal É o Seguinte Cara Se você Curtiu Essa Tearlist Comenta Aí Nos comentários Que é Muito Importante Seu Comentário Beleza E Também Pessoal Ajuda O Black Zão A bater Essa Meta De 500 Like Zão Porque Eu sei Que você Curte Muito Sharelist Beleza Então Pessoal Se você Curtiu Aí Deixa O like Zão Se você Também É novo Já se Inscreva Ativa O sininho E compartilhe Para os Amigos Beleza Vou ficando Aqui Até o Próximo Vídeo E Fui